A gestão temerária da presidente Dilma, que alcança todas as áreas da administração pública. E se nós verificarmos as pesquisas de opinião pública, vamos notar que a população já se apercebeu do desastre administrativo. Mas eu ouvi há pouco que a oposição deseja instalar uma CPI porque é ano eleitoral. Ano eleitoral não se investiga, mas se rouba. Ano eleitoral se rouba, mas não se prende. Esta é a indagação que tem que se fazer. Ano eleitoral não há investigação, mas há corrupção. O Senado é uma casa que tem a responsabilidade maior por ser a casa da maturidade política. CPI é um instrumento não da minoria, é um instrumento a serviço da sociedade para investigar as falcatruas existentes na administração pública de qualquer governo. Portanto, eu não quero tomar exageradamente o tempo de vossa excelência, mas dizer que este argumento de que no ano eleitoral tudo para, para o Congresso, os institutos de fiscalização e controle param também, e se permite e se abre as portas para a corrupção. Esse escândalo da Petrobras é internacional. Essa negociata de Passadena é uma negociata escandalosa que ganha manchetes no mundo, como ganhou ontem manchetes na Bélgica. Portanto, senador Ciro Miranda, ou o Senado Federal, o Congresso Nacional instala esta CPI, ou se torna cúmplice dessas falcatruas que o Brasil está tomando conhecimento através da imprensa.